Vamos começar a fazer uma espátula, nós vamos fazer a citologia. Então, nós vamos procurar uma região, eu já procurei aqui, nessa região do pescoço, região cervical ventral, que é uma região, segura aqui pra mim, por favor, senhora, isso, o queixinho, e uma região que esteja com elitema, porque a gente não tem posto, a gente não tem pápula, então a gente vai ter que fazer realmente uma coletagem numa região que esteja mais inflamada. Então, deixa eu ver aqui, pode ser aqui. A gente tira um pouco dessa crosta, e aí isso aqui vai incomodar um pouquinho. Ó, incomoda mesmo. E aí a gente pega a lâmina e faz um imprinte. Aqui já tá pronto. Agora nós vamos pegar da patinha, segurando de novo o rostinho dela, desse interdígito aqui, ó. A gente raspa e coloca na lança. Tá pronto o citológico. Tá pronto.